Bom, então vamos falar agora do que vem a ser a função delta tridimensional e como que ela nos ajuda a resolver um problema importante aqui da teoria eletromagnética. Então, na aula anterior eu falei da função delta unidimensional e agora eu vou falar da função delta tridimensional, que é definida como dessa forma aqui. A gente coloca um delta ao cubo, tridimensional, de uma função R, nesse caso aqui é um R vetor, e essa função é dada pelo produto de uma delta de x, uma delta em y e uma delta em z. E aí eu tenho as mesmas ou propriedades similares, aquelas que eu listei para a função delta unidimensional. Então, se eu integro essa função indo de menos infinito a mais infinito, mas nesse caso aqui é uma integração tridimensional envolvendo todo o espaço, então eu posso colocar aqui, dessa forma, todo o espaço, da função delta de R integrado no volume, no elemento de volume de tal, essa integração vai dar 1. E nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma integral tripla de menos infinito, menos infinito e menos infinito, a valores positivos, mais infinito, de delta de x, delta de y, delta de z, e o elemento de volume é dx, dy, dz. E isso está dando 1, tá? E da mesma maneira, se eu multiplico uma função r, que depende de r, do r vetor, pela minha função delta, e se nesse caso minha função não estiver centrada em zero, como é o caso que eu tenho aqui, mas centrada no ponto a, aí é um vetor, então, nesse caso aqui, eu também tenho, eu posso escrever, né, a função no ponto a, delta ao cubo de r menos a, e aí, se eu faço a integração sobre todo o espaço, essa integral tripla, de f de r, delta ao cubo de r, menos a, d tal, da mesma forma, esse f de a é uma constante, né, poderia sair aqui da integração, e aí eu fico com, simplesmente, f de a, integral sobre todo o espaço, de delta de r, menos a, d tal, e isso daqui vale 1, né, gente, eu já coloquei isso aqui logo acima, então, então, o resultado que eu tenho é simplesmente f de a, tá, é importante lembrar que na aula anterior, eu mostrei que a função delta, ela vai dar o mesmo valor, caso, o meu valor aqui do r, seja positivo ou negativo, tá, então, sempre eu vou ter esse valor aqui de f de a, tá, então, essa daqui é a minha função delta tridimensional, então, vamos pensar como que ela vai nos ajudar a resolver um problema importante que aparece aqui no início do livro, que é calcular o divergente dessa função v aqui, ó, que função v é essa? É o r versor, né, o r unitário, dividido por r ao quadrado, tá, essa função, se a gente representa ela, esse aqui é um campo vetorial, né, ela vai ter essa cara aqui de baixo, tá, ela é radial, ou seja, ela aponta sempre na direção de r, então, são vetores radiais, tá, e a intensidade desses vetores, para quando r tende a zero, essa função, ela vai para a infinita, ela fica muito grande, né, e à medida que o r cresce, a função vai se tornando pequena, então, a gente pode representar por várias setas radiais, cujo tamanho dessas setas vai diminuindo à medida que o r cresce, à medida que a gente se afasta desse ponto central aqui. Bom, a função visualmente, ela está divergindo, né, desse ponto central, mas quando a gente calcula o divergente dessa função, a gente encontra outro valor, veja só. Então, se eu for calcular o divergente do v, né, quanto que eu vou encontrar? Para isso, eu posso usar o divergente em coordenadas esféricas, que é essa coisa grande que eu escrevi aqui, vai se tornar muito mais fácil em coordenadas esféricas do que em coordenadas cartesianas, porque a gente pode olhar essa função aqui, né, como sendo 1 sobre r ao quadrado, vezes r chapéu, e aí essa função, ela só tem componente ao longo da direção r, tá? Então, daqui, né, esse 1 sobre r ao quadrado é o vr, tá? O componente do v na direção radial é 1 sobre r ao quadrado. E o vθ é igual ao vφ, que é igual a zero, tá? Então, fazendo a aplicação, aqui vai dar zero por conta do vθ, aqui vai dar zero também por conta do vφ, e a gente só vai ter um termo dessa forma, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 1 sobre r ao quadrado, pela minha forma do divergente, derivada em r de r ao quadrado, e aí, no lugar do vr, eu vou colocar 1 sobre r ao quadrado. Então, fica vezes 1 sobre r ao quadrado. Bom, corta r ao quadrado com r ao quadrado, vai ficar derivada em r de 1, uma constante, e isso vai dar, né, derivada de uma constante, dá zero, tá? Então, o divergente dessa função, de uma forma esquisita, dá zero. Isso significa que, se eu integrar esse divergente, né, do v em um certo volume, tá? Como o divergente vale zero, isso aqui também vai valer zero, essa integral dá zero. Bom, agora vamos pegar novamente essa função, e vamos calcular o seguinte, então, vamos lembrar, né, a função v é 1 sobre r ao quadrado, r ao chapéu, e vamos fazer a integração desse v em um certo, em uma certa área, tá? Então, vamos calcular a integral de v, deixa eu fazer aqui mais acima, vamos calcular uma integral fechada de v em uma certa superfície, dA, tá? Qual a superfície que eu escolho para fazer uma superfície fechada? Melhor em coordenadas esféricas, né? Então, isso aqui vale quanto? Melhor em coordenadas esféricas da forma como eu desenhei aqui. Então, vamos considerar um certo r, tá? Eu vou integrar isso nessa esfera, de forma que esse vetor dA aqui, ele vai apontar de forma radial, como a gente viu em coordenadas esféricas, esse vetor dA, ele é r ao quadrado seno teta, d teta, dφ. Qual direção ele aponta? Na direção radial. Então, eu tenho aqui um r, chapéu, tá certo? Então, integrando essa função, né, nessa superfície esférica, que é a barca aqui, a origem, o que a gente vai ter, né? Então, vou fazer aqui o produto escalar de v, dA. Quem é o v? v é 1 sobre r quadrado, r, chapéu. Produto escalar com o dA. Quem é o dA? É r ao quadrado seno teta, d teta, dφ na direção r, chapéu. Fazendo esse produto escalar que aparece aqui, eu tenho r, chapéu com r, chapéu, que são os vetores unitários. Isso vai dar 1, já que eles são unitários. Esse r ao quadrado corta com esse r ao quadrado. Então, v produto escalar dA vai resultar em seno de teta, dθ, dφ. Como a minha integração é sobre uma superfície fechada, então, é uma integral dupla em teta e em φ que vai de zero a π para θ e a zero a 2π para φ de seno de teta, dθ, dφ. A integral em φ vai dar o próprio φ que, indo de zero a 2π, vai dar 2π. Então, fica 2π. integração de zero a π de seno de teta, dθ. A integral de seno de teta é menos cosseno de teta indo de zero a π. Então, eu vou ter menos 2π e aí, eu vou ter cosseno de π menos cosseno de zero. Então, fica menos 2π. Cosseno de π vai dar menos 1 menos cosseno de zero, que vale 1. Então, isso daqui vai dar 4π. Está certo? Então, o que eu tenho até agora? Eu tenho aqui a integração no volume do divergente do V dθ dá zero e eu tenho que a integração fechada na superfície de V dA dá 4π. Mas a gente tem algo esquisito acontecendo aqui por conta do que a gente já viu que é o teorema de Green, o teorema da divergência, que diz o seguinte, que o integral no volume de uma função do divergente de V dθ tem que ser igual à integral fechada na superfície de V dA. E se a gente observar aqui, uma está dando zero e a outra está dando 4π. O que está errado? O teorema da divergência? Não. O teorema da divergência está correto. Ele está correto porque é um resultado matemático. Então, se ele está correto, uma dessas integrações a princípio está errada. Mas qual delas está errada? A primeira ou a segunda? Então, se a gente voltar naquilo que a gente fez, aquilo que eu fiz aqui agora, quem vai estar errado? Bom, já adianto para vocês que quem vai estar errado é o cálculo do divergente do V. Na verdade, ele não está errado, mas aqui existe um detalhe matemático que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte. Beleza, aqui dentro, R² com R² deu 1, cortou com outro, deu 1. A derivada de 1 realmente dá zero, mas a gente tem um problema aqui para esse cálculo justamente porque eu tenho aqui de fora dessa derivação 1 sobre R². E 1 sobre R² não está definido para o caso em que o R vale a zero, porque eu não posso dividir por zero. Então, esse divergente não está certo em todos os pontos justamente por conta da origem aqui, porque o divergente não está definido na origem. Então, é esse fato, esse único ponto, essa origem que vai levar a que eu obtenha um valor equivocado, tá? Por conta da origem não estar definida. E se a gente observar a nossa integração de área, né? Quando eu faço a integração de área e obtenho 4π, a gente tem que observar que o ponto, ou seja, a origem, ela não está definida dentro dessa integração, né? A gente está integrando nessa superfície dessa esfera. Mesmo que essa esfera tenha um valor muito próximo de zero, ainda assim, o ponto R igual a zero não está na minha integração. Então, essa integral dando 4π, essa integral está correta, tá? Bom, então, como eu tenho um ponto problemático, né? Que é o ponto R igual a zero, tá? E eu tenho que fazer a minha integração, ela dá diferente de zero para pontos em que o V, para pontos em que o meu V não seja, esteja na origem, né? Então, o que acontece? Então, essa integral, ela tem que dar 4π também, tá? Então, a única forma dessa integração dar 4π é se a gente tiver se a gente tiver o nosso divergente de V, ou seja, de R chapéu sobre R ao quadrado, sendo dado por 4π vezes a função delta de delta tridimensional, né? De R, tá? Nesse caso, esse divergente vai dar 4π? Bom, vamos calcular, né? Então, se eu calculo o divergente, né? Sobre todo o volume, ou sobre um certo volume do R chapéu sobre R ao quadrado, o que a gente obtém? Então, vai ficar a integral sobre o volume de 4π vezes a função tridimensional de R d tal, e aí, nesse caso, né? A nossa função f de A ela vale o 4π. Então, isso aqui é o f de A, tá certo? Então, quando a gente faz essa integração, o resultado que a gente obtém é 4π, pela definição da integração da função delta de dílio. Então, aí sim, nós obtemos o mesmo valor que nós obtemos com essa outra integração aqui, tá? Então, a gente pode concluir, né? Então, nós podemos concluir que o divergente de R chapéu sobre R ao quadrado dá 4π delta tridimensional de R. A gente pode estender esse resultado para um outro R, que nós definimos, né? Lembre-se que nós escrevemos um R cursivo como sendo R menos R' Linha, tá certo? Então, nós também temos o mesmo resultado. Se a gente for fazer o divergente de R é recursivo sobre R ao quadrado, isso também tem que dar 4π delta tridimensional desse R, lembrando que esse R, né? Se eu substituo aqui, vai dar R menos R' Linha. Na prática, o que a gente fez aqui foi fazer a função delta, né? Mais para um R centrado, né? Para um R diferente de zero, do zero vetor. Ela está centrada aqui no R igual a R' Linha, tá? O que isso tem de importante? Existe um exercício no livro que vocês podem ter feito que diz o seguinte, então, tem um resultado de exercício. esse resultado, ele me diz o seguinte, que o gradiente de 1 sobre a função R cursivo, tá? É igual a menos R cursivo chapéu sobre R ao quadrado, tá? E nós acabamos de escrever, né? Que o divergente de R sobre R ao quadrado é igual a 4π delta ao cubo de R, tá? Então, o que significa isso, né? Este valor aqui, ó, é isso aqui, tá certo? Então, nós podemos escrever que o divergente do gradiente de 1 sobre R dá isso vai dar 4π delta de R, tá certo? Lembrando que eu tenho esse sinal negativo aqui, né? Então, na verdade, esse sinal ficaria aqui, ele sai aqui da minha integração, então, ele ficaria aqui, tá? Então, aqui é menos 4π delta de R, tá? E o o divergente do gradiente é o laplaciano. Então, laplaciano de 1 sobre R cursivo vai dar menos 4π delta ao cubo de R, tá? Então, esse é um resultado importante que a gente chega utilizando a nossa função delta de Dirac e isso vai ser utilizado bastante para a gente porque quando nós formos escrever o campo elétrico o campo elétrico vai aparecer como sendo 1 sobre 4π y0 carga sobre R ao quadrado na direção na direção R versou, tá? Em algum momento nós iremos calcular o divergente do E e aí vai ficar 1 sobre 4π y0 essa carga é constante e aí nós calcularemos o divergente de R chapéu sobre R ao quadrado que nós sabemos que dá a função delta, tá? Então, é para ir fisicamente, né? Isso faz sentido ou melhor, isso é importante porque quando a gente tem uma carga pontual, vamos pegar aqui o desenho que eu fiz centrada na origem, imagina que eu tenho um elétron aqui, né? Centrado na origem, como o elétron é uma carga pontual, o que vai acontecer com o campo elétrico para o momento em que o R tende a zero, né? Já que é pontual, então esse R pode ser pequeno quanto eu queira, tá? Então, nesse caso também o nosso campo elétrico tenderia ao infinito, tá? O que em algumas situações não faz muito sentido. tá certo? Então, nós vamos tratar disso mais na frente, tá bom? Bom, então é isso, essa aqui é a nossa função delta tridimensional e ela vai nos ajudar no cálculo do campo elétrico para situações envolvendo cargas pontuais. Então, é isso.